Eu tô na sala de estudo agora, mano. Peguei os livros na prateleira, então... Eu tô com um aquário lá no laboratório, lá. Eu saí da... Você achou o corpo aonde, Ted? Você não tava lá comigo, não. Quem tava comigo era a Água. É o Loguinha. O Loguinha é ladrão de identidade. Quem tava comigo lá no laboratório era a Água. Iiiiih! A Água tá morta. Iiiiih! Eu não sei o que você se entregou, hein, velho. Ela se entregou. Porque a Água tá morta, mano. Desculpa, eu não assisti o...